Música Plantio de milho no Brasil, histórias e cuidados necessários. É isso o vídeo de hoje meus amigos. Chegou novato, seja bem-vindo, esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agro-brasileiro, aqui com seu amigo Nalo de Paula, o repórter sertanejo. Trazendo mais um vídeo pra você, hoje falando sobre o plantio de milho no Brasil, uma história e cuidados necessários. Chegou novato, quer te convidar, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha, no gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos ver mais um vídeo de hoje. Plantio de milho no Brasil, histórias e cuidados necessários. Portanto meus amigos, o cultivo do milho no Brasil remonta a séculos atrás, tendo desempenhado um papel fundamental na história agrícola do país. Originário da América Central, o milho foi domesticado pelos povos indígenas antes da chegada dos europeus. Com a colonização, a planta se espalhou pelo continente, sendo introduzida no solo brasileiro no período colonial. Desde então, o milho tornou-se uma cultura essencial para a segurança alimentar e econômica do país. História do plantio do milho no Brasil. Então, os registros históricos indicam que os povos indígenas já cultivavam milho em diferentes regiões do Brasil antes de 1500. Com a chegada dos portugueses, a cultura do milho foi incorporada às práticas agrícolas europeias e africanas, resultando em uma diversificação de variedades e técnicas de cultivos. Durante os séculos seguintes, o milho tornou-se um componente vital da dieta brasileira, contribuindo significativamente para a subsistência e a economia agrícola. No século XX, a introdução de variedades híbridas e tecnologias agrícolas modernas impulsionou a produção de milho no Brasil. A cultura se expandiu para diversas regiões, transformando-se em uma das principais comodidades agrícolas do país. A história do milho no Brasil reflete não apenas a evolução das práticas agrícolas, mas também a importância socioeconômica dessa cultura ao longo do tempo. Clima e solo adequado Então, milho é uma cultura versátil que se adapta a diversas condições climáticas e tipos de solo. No entanto, para otimizar a produção, é crucial selecionar áreas com características específicas. O clima tropical predominante no Brasil oferece condições favoráveis para o cultivo do milho, com temperaturas adequadas e uma estação de crescimento prolongada. Em termos de solo, o milho prospera em solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. A escolha adequada do tipo de solo e a realização de práticas de manejo, como a rotação de cultura, são essenciais para garantir a fertilidade do solo e evitar problemas com a compactação. Variedade de milho e tecnologias modernas Nesse tópico, no Brasil, uma variedade de tipos de milho é cultivada, incluindo milho para consumo humano, animal e industrial. As variedades híbridas modernas foram desenvolvidas para aumentar a produtividade, resistência a doenças e adaptabilidade a diferentes condições climáticas. O uso de sementes geneticamente modificadas também se tornou comum, oferecendo resistência a pragas e tolerâncias a herbicidas. Além disso, tecnologias como a agricultura de precisão, a utilização de máquinas agrícolas avançadas e sistemas de irrigação eficientes contribuem para maximizar a eficiência do plantio de milho. A agricultura digital e o monitoramento remoto permitem aos agricultores otimizar o manejo da cultura, garantindo uma produção mais sustentável e rentável. Cuidados necessários no plantio do milho Então, no preparo do solo, antes do plantio, é essencial realizar uma análise do solo para determinar sua composição e necessidades nutricionais. O preparo adequado do solo, incluindo a correção de pH e a adição de fertilizantes contribui para um ambiente propício ao crescimento das plantas. Escolha de variedades adequadas A seleção das variedades de milho mais adequada para as condições locais é crucial. Aspectos como resistência à praga, tolerâncias a doenças e adaptação ao clima da região devem ser considerados. Manejo integrado de pragas e doenças Nesse tópico, o controle de pragas e doenças, meus amigos, é fundamental para garantir uma produção saudável. A adoção de práticas de manejo integrado, que inclui o uso racional de pesticidas e a rotação de cultura, ajuda a minimizar os impactos ambientais e a reduzir os custos de produção. Manejo da água Nesse fator, o milho requer quantidades adequadas de água para se desenvolver. Sistema de irrigação eficientes e práticas de manejo da água, como a irrigação por gotejamento, contribui para otimizar o uso desse recurso vital. Colheita e armazenamentos adequados Nesse tópico, a escolha do momento certo para a colheita e práticas adequadas de armazenamentos são cruciais para preservar a qualidade do milho. O uso de equipamento de colheita moderno e estratégias de armazenamento que evitem a umidade e a presença de pragas são essenciais. Conclusão, um plantio do milho no Brasil não é apenas uma prática agrícola, mas uma parte intrínseca da história e cultura do país. Com uma evolução marcada por inovações tecnológicas e adaptação das condições locais, o milho continua desempenhando um papel vital na segurança alimentar e na economia brasileira. Ao considerar os cuidados necessários do plantio, os agricultores podem garantir uma produção sustentável e contribuir para o crescimento contínuo desse importante cultivo no cenário agrícola nacional. Então vejam meus amigos, que a cultura do milho sem dúvida tem história no Brasil e passei para você aqui essa história e também cuidados necessários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você gostou. Se gostou, deixe o like no joinha, gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva conosco se você não está inscrito ainda, tá bom? E vem fazer parte aqui dos demais canais que nós temos aqui no YouTube. Na aba inicial e na uma comunidade, você encontra lá o nome e o link dos canais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend